Música Fala galera, beleza? Nervoso aqui gente, dando pra vocês mais um vídeo de vídeo de COD Mobile Vamos jogar hoje um Battle Royale, tô aqui no solo squad da terceira pessoa Porque eu moro que tá dando gente, primeira pessoa parece que a galera não tá jogando Não sei o que que tá acontecendo, agora a terceira pessoa tem nego pra caramba, véio E vamos, vou testar um modo de vídeo novo, de edição nova Vou conversar um pouquinho com vocês agora nesse vídeo Só pra deixar escalecido porque que não teve vídeo semana passada Não teve muitos vídeos, nossa senhora, tô até no frenético aqui, ó Tinha feito uns vídeos, na verdade, eu tinha gravado alguns E tinha muito trabalho pra fazer, né Aí eu fui lá, editei o vídeo e aí, véio Nossa, o vídeo ficou muito massa Foi uma comparação que eu fiz entre a Locus e a A DLQ, mas o que que aconteceu? Deu um bug no render, o vídeo tá saindo com os computadores tudo errado E eu ainda tenho que ver o que que eu vou fazer É, pra lançar esse vídeo Mas enquanto isso a gente vai testar uma edição nova Eu vou jogar aqui o Battle Royale, que pra mim é o melhor modo desse jogo E vou cair lá naquela base, lá, véio, deixa eu lá E assim, eu vou cortar as partes que fica monótonas, sabe Eu vou, eu quero que vocês assistam uma coisa que seja interessante, frenético Fazer um hit, vai ficar um vídeo no estilo do vídeo do Tecnoste, do Netenho Essas cara de PUBG Então deixa eu já concentrar aqui, porque o... Nossa, mano, o pau vai comer, véio É, já tô morto já Ó, já desceu um Já desceu um pro papai Tem outro ali em cima que foi, foi embora Deixa eu recarregar, ai Tá virando em mim Nas costas Mais um Tem mais Deixa eu recarregar aqui as energias Ó Jogaram o bagulho em mim, véio Ó Tô vindo Tá aqui, ó Beleza, matamos o último, rapaz, quase Nossa senhora, dificuldade de achar esse cara, véio Vamos lutear esse aqui agora, já fizemos limpo aqui em cima Caramba, não sobrou nada pra cá, véio Ó, ó, ó Tem alguém querendo vir aqui em cima, ó Vai ser fuzilado já, vaza daqui, rapaz Ih, ó, o cara tá aqui, ó Ixi, até estourou o helicóptero dele Ha, 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 moleque Tem mais gente aqui Ai, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Beleza Tem mais algum Tem mais um Merda, merda, errei as balas, errei as balas Ó, a agulha explode, ó Descobri que explode depois dos dias aí Por aqui o cara, véio Acho que ele pulou, véio Ah, acho que ele pulou mesmo Finalmente, gente, cara, finalmente Meu Deus, não acredito Acabamos, véio Só matamos seis pessoas aqui dentro Já tem só cinquenta negros na partida Não foi um loot muito bom, não Vai ter que Mas tá bom, matamos seis pessoas Esse helicóptero aqui não tá na atividade também, não Deixa eu lá pegar já o skill upgrade já Pra ficar mais fácil de identificar onde vai ter player ou não, véio Vai ter me descer, pegar rápido e ir embora, véio Vou descendo aqui Ó, já tem um player ali, ó Vai que vai que lança o varado Beleza, já deitou ele aqui Esse aqui eu acho que era bot Ó É bot, mas tem os parça dele aqui, ó Deu nem tempo, hein Bot ou não foi bot Não deu nem tempo Já tomou o pre-fire, cara Peguei esse silenciador aqui Peguei o silenciador da sniper Ó, já passaram por aqui, véio Minha sniper não tá muito boa, não Vou falar a verdade pra vocês Upei a skill, já vou lá pra aquele... Nossa, tá tendo... Ô coisa Caramba, descobri uma coisa Caralho Caralho, moleque Se você usar... Você viu isso aqui? Se eu usar a skill do scout Esse... Tinha um bot e outro que não era bot Se eu usar a skill de scout No helicóptero e andar A skill vem junta, cara Eu consigo saber... Caramba, véio A gente fica tipo um new EV ambulante Louquíssimo, louquíssimo Eu vou testar isso, véio Caramba Que louco Vamos lá naquele airdrop Dar uma olhadinha Vamos ver se a gente consegue achar a Artic Zinha bufada Tem ninguém por aqui Ninguém por aqui também Não, vamos Ah, não tinha nada aqui, véio Vem, eu vou jogar de novo aqui, ó E aí eu vou... Ó, mas já vi gente ali Mas se eu for andando A skill anda comigo É, tem gente por aqui também Calma aí, calma aí Eu fui mostrar a skill quase que eu morro, véio Ó Ih, me achou já Não, é, o pau tá comendo é aqui, ó Beleza Deitado, deitado Vamos usar a cura aqui, escondidinho Bota comendo ali E é aqui perto É aqui do lado, literalmente, véio Cadê? Olha lá o player ali Nossa Receba esse spray Pega essa munição O cara tava bem full, véio Beleza, eu tenho que ir no airdrop Pra pegar A... Um colete novo, véio Precisa de um colete novo Vamos jogar Vamos lá, vamos lá Vamos chegar onde é que tem um airdrop O airdrop ele tá pronto Vamos lá E é pra onde tá tendo tiro, hein Só vamos Tá tendo tiro pra cá, ó Calma aí Vamos ver Vamos ver Vamos checar onde tá tendo tiroteio primeiro Vamos dar uma olhadinha Ó, lá embaixo, ó Deitei um Beleza Foi embora A parceria dele tá pra lá, ó Ele tem um tiro correndo a airdrop Ixi Tem dois negos ali Nossa senhora, Bruno Tá um bot, véio Ó, tá ali dentro, ó Ó, tá difícil aí Caramba Tem um lá Parado Aquilo aí era bot ou era FK? Não faz sentido ser bot Tava sozinho Tomou uma Tá perdido, hein Aquele player ali, véio Ai, ai, ai Caramba, é Cactus Nossa senhora Tem mais um airdrop chegando Tem não Ai Pinou, hein Pinou, meu querido Fiquei muito focado no cara ali embaixo Eu não sei mais onde ele tá Um pouco mais lá embaixo Ó, ali, 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 ó Não adianta esconder não, irmão Caramba Vou largar Sniper Ai, ai, bonitinho Ai, não, bonitinho Eu acerto, hein Ai, dá um pau aqui Ah, esse aqui era bot Finalizei por ali também Não sei que eu vou largar Sniper Definitivamente Jogar a skill aqui Vamos ver se alguém é pela região Não tem Tem gente ali naquele airdrop Ela falou lá naquela porra lá, véio Que precisava de um airdrop Que eu precisava de um colete Eu não tenho colete, véio Olha, tem um cara ali, ó Tem gente por aqui, véio Aqui embaixo Beleza Ali Mais um foi pra vala Não, 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 não pula, não Hum, caralho Beleza Acá tem um coletinho É pouca coisa, mas é colete Tem alguém por aqui Nossa, tem muita gente por aqui Eles vão ter que sair, véio Nós vambora Vamos pra barra Vamos pro negócio ali Eles vão ter que vir Eles vão ter que seguir a gente, véio Vamos subir onde a gente estava Subir por aqui pra ir mais rápido Ó, tá tudo vindo ali, ó Nossa Ih, já morreu o primeiro Foi o segundo Ó o terceiro ali, ó Ah, finalmente eu deitei esse cara, pô Aí, vai Dei meia hora dando tiro nesse cara, mano O cara não deita Mas também me sniper Meia hora dando tiro, sim Porque eu sou ruim demais Não acertei, não Ó, lá embaixo tem mais um E ele é bot Ele era bot, eu acho, hein, véio Tava meio perdido Parecia bot Mas tá bom 22 kills Tem a chance de bater meu recordinho Se eu matar mais os quatro Eu tenho a chance de bater meu recorde Ele tem mais um, ó Por aqui, ó Ali embaixo, ó Tá subindo aqui, ó Tem um airdrop aqui Por aqui, ó Pera, não pode perder esse aqui não, hein Vamos jogar com a calma agora, hein Cuidado Beleza A Arcticzinha Visão vermelho Visão Raio-X, não Infra vermelho Ai Top Aqui Bot Graças a Deus Era bot Senão tava lascado Como é que eu não vou Com o cara Na minha frente Vamos dar uma olhada aqui Assim, ver se eu acho Alguém Ah lá Ali tem mais Ah, mais outro bot Que isso Aí, já acabou Não tem graça Ficou só Aquele ali não era bot não Aquele ali não era bot não Vamos ver dois Ai, ai, ai Não tá me vendo Não tá me vendo Beleza Beleza O primeiro já foi Fiquei na maciota Vou botar aqui, ó Aqui de trás, hein Ali Boa Bati meu record De kill ainda, cara 27 kills, velho Caralho É lógico Que tinha alguns bots Mas a maioria Que eu matei ali Era Era player mesmo, velho Ruo e bom Depende Caramba Nossa, velho Emocionei aqui Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não se esquece De deixar o gostei Se inscrever no canal Comenta aí Se você curtiu Esse novo estilo De edição Se tá mais dinâmico Ou não Porque eu queria Postar mais Battle Royale Eu gosto muito Desse modo Mas muito, cara Eu preferi ele Do que o multiplayer E aí eu precisava saber Se vocês queriam Mais vídeos assim Ou não Beleza Então, não Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu Falou E fui